Pessoal, oi gente! Finalmente o dia do casamento, revelando pra vocês que é 15 de outubro de 2002 E é isso, eu vou gravar todo o meu dia da noiva pra vocês, meu Deus, meu cabelo tá horroroso Mas eu vou gravar todo o meu dia da noiva pra vocês Primeiramente, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu sou Vafra1Zerole em tudo E tá todo mundo aqui botando as coisas no carro, ó As lembrancinhas, forminha, tem muita coisa pra levar hoje E tá todo mundo botando as coisas no carro e eu tô aqui vlogando pra vocês Porque hoje eu vou vlogar tudo Não grita! Vai! Tô lá em cima pegando mais coisa E é isso, eu vou vlogar tudo, porque eu não quero esquecer de nada do dia de hoje Foram dois anos planejando o dia de hoje, eu tô muito, 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 muito feliz Chegando lá no salão, eu filmo mais E é isso, acompanha aí A Mari está ajudando também Eu fiz o cabelo dola ontem, tá plena com esse... com essa touca de cetim E o Matheus, a minha mãe, lá botando as coisas no carro Vamos ver se vai dar tudo no carro Ô caraca! Tem muita coisa pra levar, gente, sério Algumas mais... algumas mais deslembrancinhas é complicado, mas... É, o bolo Né? Tem muita coisa e ali tem os bem casados Vai, Matheus! Aqui em que eu tô indo Mas eu tô levando um pijaminha, meu hobby de noiva pra passar o dia E o povo tá tudo levando as coisas e eu aqui Gravando Olha, gente, como que ficou o carro Lotado Com os bolos Lembrancinha Forminha E ainda tem o carro do meu avô ali Que vai com o meu vestido Que meu vestido já rouba o carro inteiro Pegando aqui agora pra desembarcar as coisas Tá feliz, Ló? Tá ansiosa? Muito Tá ficando tudo lindo Olha como já tá Ainda vai finalizar, né? Ainda vai começar Na verdade, depois eu só botaram por cima Ai, gente do céu Agora tá me dando uma ansiedade Eu tava calma, tranquila Vou virar aqui a câmera Aqui é o tapete vermelho que eu escolhi A área vai ser toda branca Ai, tá tão lindo Oi, bom dia Bom dia Meu Deus Caraca Oi Meu Deus O Vitor não quer deixar a gente ver mais nada Tem bastante Ah, tá bom, obrigada Vamos lá pegar as coisas agora Tá muito feliz Tá lindo Tá muito lindo, mãe Aqui é lindo Nossa Agora a gente tá aqui pra ensaiar a descida Que eu vou descer com o meu avô E lá embaixo o meu pai vai me pegar Tá? São duas partes Então é isso Vou dar com o vestidão, vô Ele fica mais próximo do seu avô É porque eu tô pensando no vestido que vai ter Não, você vai tá segurando o treco Ai, tem que parar aí Ó, tem que parar aí que vai sair os fogos aqui Tem que parar aqui no meio Que vai sair uns fogos assim Fogo? É Essa escada é boa A gente desce É Aí meu pai vai tá aqui Aí tu fala com ele É sempre a dar maluco Aí tu vai pra lá Aí meu pai vai pra lá Só que aí tu vai rodar E vai sentar com ele Oi, gente Agora eu tô aqui com a Cristina Vou começar meu dia de noiva E ela vai falar um pouquinho pra vocês O que eu vou fazer Gente, hoje é o dia dela Nós vamos começar com uma massagem Bem relaxante Que vai começar dos pés à cabeça E depois ela vai aproveitar essa banheira linda Pra relaxar Eu tô precisando Mas eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês Ó, ela faz tudo direitinho Bem lindo E aí tem uma banheira aqui com massagem Enfim E é isso Vou aproveitar aqui agora Bem que daqui a pouco eu volto Isso E aí Amém. Amém. Eu acabei nem filmando muito pra vocês, porque eu tô tirando o dia da Noina pra relaxar também, pra me desconectar um pouco, né? Aproveitar realmente o meu dia, até porque já são dois anos preparando esse dia, como eu falei pra vocês, então tem um santinha de sobra. E aí eu aproveitei bem a massagem, nossa, tô bem relaxada. Aí já comecei a preparação aqui do cabelo, só por cima, né? E aí eu lembrei que eu não mostrei aqui o meu quarto da noiva. Ele é aqui no salão mesmo, a parte de fora é assim, ó. Peraí que eu vou virar a câmera. E aí quando eu entrar, eu não vou falar. Só vou filmar pra vocês e botar uma musiquinha, por quê? Porque tá com música lá dentro e vai me dar direitos autorais, porque o YouTube é desses. Então vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Ele é dentro do salão mesmo, meu quarto da noiva. Olha só, ali é a pista de dança, né? Aí aqui é o meu quarto da noiva, ó, tudo isso daqui. E aí agora eu vou entrar, então vou ficar quieta. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Gente, a Thaís já tá aqui fazendo meu penteado. E tá costurando o cabelo na minha cabeça, porque eu não tenho cabelo, né? E é isso. Pessoal, eu tava gravando o vlog, gravando o vlog, gravando o vlog. Acabou que o vlog se perdeu, porque eu tava me arrumando, enfim. Agora a gente vai aqui fazer o making of. Eu já fiz lá fora com outro hobby, agora eu tô aqui dentro. A decoração tá linda, olha isso. E ficou muito lindo. Agora a gente vai fazer as fotos com o vestido. Pessoal, vou ver aqui se o vlog prestou. Acabou a festa, são duas horas da manhã. Terminamos de organizar tudo aqui na suíte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma de acompanhar um pouquinho o meu dia da noiva. Tentei gravar o que deu. Meu celular não ficou comigo. E é isso, tá? Compartilhei um pouquinho do meu dia hoje com vocês. Vlog da festa mesmo não vai ter. Mas quando eu receber o vídeo do meu casamento, eu posto aqui no canal, tá bom? Um beijo, deixa o like, se inscreve aí. Vai, entra. Entra no quarto, cara. Por que você tira a roupa? Calma aí, não. Entra agora não, deixa eu só acender a luz. Por que você tira a roupa? Vai pra ali. Vai, entra. Não acredito. Que lindo. Eu amei.